Já é de conhecimento geral de que os brasileiros são um povo assim muito alegre, um povo assim muito feliz, um povo que abraça diferentes tipos de culturas Se eles são assim tão alegres e tal, mas não há nenhum momento que eles ficam irritados Então, no vídeo de hoje, nós vamos saber aqui 10 coisas que irritam os brasileiros Então, esse aqui é um tutorial pra você que quer irritar os brasileiros ou que quer evitar irritar um brasileiro Porque assim, quando o brasileiro tá muito feliz, isso é muito bom Sério, tudo que você fazer, ele vai abraçar Mas, se você irritar ele, você tem problema, você vai sofrer o famoso cancelamento Então, se você não quer sofrer um cancelamento, você não quer irritar um brasileiro, caso você tenha um amigo brasileiro O que você tem que fazer é assistir esse vídeo Salve, Cleitons Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Se inscreva já nesse canal, caso você não for inscrito e torne-se um Cleiton Cleiton são pessoas que estão inscritas aqui nesse canal Então, no vídeo de hoje, nós vamos reagir, vamos comentar o vídeo 10 coisas que irritam os brasileiros Comenta coisas aqui que você sabe que te irritam, coisas que te deixam mesmo bem irritado Se você também não é brasileiro, também pode comentar as coisas que te deixam mesmo muito, mas muito irritado E não esquece já de deixar o teu like Então, vocês já sabem como é que é esse canal Esse canal aqui é o único canal do YouTube, mas o único canal mesmo Que é, sem mais, que, 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 3, 2, 1 e... Oi pessoal, aqui é a Virgínia Neste vídeo eu vou falar sobre 10 coisas que irritam os brasileiros Não saia daí Calma aí, antes de começar o vídeo, vou falar mesmo já uma coisa que irritam os brasileiros Então, se você não for brasileiro, os brasileiros não deixam você falar mal do Brasil Deixa já essa dica aí Não faça isso no Brasil Antes de começar a lição de hoje, lembre-se de dar um like neste vídeo Deixa já o like também Inscreva-se no meu canal para não perder os próximos vídeos Além do meu canal no YouTube, eu também ofereço muitos outros recursos gratuitos Que eu criei para ajudá-los a aprender o português brasileiro Você vai encontrar a lista completa de recursos gratuitos no site www.speakingbrazilian.com.br Vamos então começar nossa lição Hoje vamos falar sobre coisas que você não deve fazer no Brasil A menos que você queira irritar os brasileiros Eu também me incomodou muito da forma como ela está falando Porque está só muito robótico Mas eu também entendo que ela tem que falar desse jeito Para facilitar para quem vai traduzir E está ligando aqui a escrita em inglês E esse canal é um pouco mais direcionado para estrangeiros que não falam a língua portuguesa Como você sabe, brasileiros geralmente são pessoas alegres e descontraídas É mesmo isso Mas algumas coisas nos irritam profundamente Eu quero saber Eu fiz uma lista de coisas que incomodam brasileiros para você não cometer gafes quando for ao Brasil Eu estou a precisar mesmo Número 1 Presumir que brasileiros falam espanhol Gente, no Brasil não se fala espanhol Então por favor, não vá ao Brasil achando que você vai conseguir se comunicar em espanhol A maioria dos brasileiros considera isso ofensivo É claro que alguns brasileiros falam espanhol Assim como alguns falam inglês, francês e muitas outras línguas Mas se você presumir que brasileiros falam espanhol porque estamos na América Latina Você vai ofender as pessoas Mas também que pensar isso é muito burro Apesar de serem línguas parecidas O português e o espanhol não são a mesma coisa Se você precisar se comunicar em espanhol Você deve primeiro perguntar em português Se a pessoa sabe falar espanhol Por exemplo, você pode dizer Desculpe, eu não falo português Você fala espanhol? Se você explicar que não sabe falar português E perguntar se pode falar espanhol Tudo bem As pessoas vão perceber que você está sendo respeitoso E vão tentar se comunicar com você Calma, mas isso também de Tipo, ficar irritado Porque alguém pensa que você fala espanhol Sei lá, é meio bobinho Mas eu também Eu entendo Eu entendo Calma aí Eu entendo Depende muito também Como você vai estar Em questão de humor também Porque assim, eu também Tipo assim, eu várias vezes também Já me perguntaram se eu falo português Alguns brasileiros Houve vezes que eu fiquei irritado Mas houve vezes que não Agora as vezes também me perguntavam Se a África é país E não sei o que Se eu vivo no país África mesmo E as vezes eu me deixava chateado As vezes não Tipo, eu também entendo isso Mas acho que é um pouco bobinho Porque imagina A pessoa não sabe mesmo Então Essa é uma questão de explicar Mais nada Número 2 Criticar É mesmo isso Cuidado Brasileiros adoram Criticar o Brasil Mas não aceitam Críticas de estrangeiros Ah, isso eu entendo É muito bem Não, só brasileiros Podem reclamar do Brasil É como por exemplo Uma mãe Que pode apontar Os defeitos De seus filhos Mas não aceita Que ninguém fale Nada negativo deles Você vai ouvir Muitos brasileiros Reclamando do Brasil Não, eu ouço mesmo muito Mas isso não quer dizer Que você possa dizer nada É Se você ouvir Um brasileiro Reclamando do Brasil Sorria E acene com a cabeça Eu faço isso Se você concordar Ou acrescentar Alguma coisa Você fará inimigos Por outro lado Se você mencionar Coisas boas Sobre o Brasil Os brasileiros Vão te amar E serão Seus melhores amigos O Brasil é muito bom É um país muito bom Dizer que os irmãos Wright Inventaram o avião Não diga um brasileiro Que os irmãos Wright Inventaram o avião A menos que você queira Entrar em uma discussão Eu li muitos artigos Sobre esse assunto Antes de fazer este vídeo E percebi que Até hoje Mais de um século depois Especialistas ainda Não chegaram a um acordo Todos os brasileiros Chegaram a um consenso De que o avião Foi mesmo inventado Por um brasileiro Tá Até aí Tá bom Agora Se você chegar e falar Ah não O avião foi inventado Por não sei lá quem Que não seja brasileiro Os brasileiros vão cair Em cima de você Acredita em mim Eu também sou sobre Recentemente Recentemente não Tipo Eu sou sobre em 2018 2018 ou 2019 De que o avião Foi inventado Por um brasileiro Alguns dizem Que os irmãos Wright Inventaram o avião Eu nem conheço E outros dizem Que foi Santos Dumont Não foi o Santos Dumont Como você deve imaginar Para nós brasileiros Não há dúvidas O inventor do avião Foi Alberto Santos Dumont Um brasileiro Nascido em Minas Gerais Em 1873 Se você for ao Rio de Janeiro Talvez você desembarque No aeroporto Santos Dumont Que foi nomeado Em homenagem ao inventor Número 4 Não saber qual é a capital do Brasil Outra coisa que deixa o brasileiro incomodado É quando um estrangeiro Não sabe que a capital do Brasil Não é o Rio de Janeiro Tipo Se você quer Tipo uma coisa assim Se você quer irritar o brasileiro Fala só que a capital do Brasil É o Rio de Janeiro É um puto Eu me lembro também Tipo Que em muito tempo Eu nem sabia Que a capital do Brasil Era Brasília Eu achava que era Rio de Janeiro São Paulo E eu falava isso Tipo A trota da direita E eu tive uns amigos brasileiros Tipo Quase que fui expulso De um grupo Só por causa disso Outra coisa Que deixa o brasileiro incomodado É quando um estrangeiro Não sabe Que a capital do Brasil Não é O Rio de Janeiro Nem São Paulo Mas se você quiser Irritar mesmo Um brasileiro É só dizer Que a capital do Brasil É Buenos Aires Uou Gente Então Vamos ter uma mini aula De geografia Repita depois de mim Buenos Aires É a capital da Argentina A capital do Brasil É Brasília 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 Estamos aprendendo Número 5 Presumir que todo brasileiro Saiba samba Jogar futebol Meu Deus Isso mesmo irrita o brasileiro Seria ótimo Mas não é verdade A ideia de que brasileiros Adoram samba Futebol E carnaval Não passa de um estereótipo É verdade Há muito mais do que isso No Brasil Então Quando conversar com o brasileiro Tente descobrir outras coisas Sobre o país Evite mencionar estereótipos Tipo assim Eu também soube Recentemente Que nem todos os brasileiros Gostam de samba Nem todos os brasileiros Gostam de futebol E eu quando soube isso Eu fiquei tipo Oh Uau Meu Deus Sírio Essas caras vão Alguma dessas caras Vão pra Thumb E por favor Não pergunte a brasileiros Se eles sabem samba Alguns Alguns ficam de boa Sugeri que o Brasil Não tem o melhor futebol do mundo Nem todos os brasileiros Gostam de futebol Mas muitos São torcedores fanáticos E há duas coisas Que você não deve dizer A essas pessoas Primeiro Não diga Que o Maradona É melhor Que o meu Não, claro Isso mesmo Não pode dizer Todo mundo sabe Que o Pelé É o melhor jogador De futebol De todos os tempos Vamos lá Esquecer esse assunto Mas qual é a pessoa Que nessa consciência Não concorda Que o Brasil Tem o melhor futebol Do mundo Acho que em todos Os clubes europeus Tem pelo menos Um brasileiro A jogar E é no Brasil Onde são as maiores Estrelas do futebol Olá Isso não só irrita O brasileiro Se você falar Que o Brasil Não tem o melhor futebol Do mundo Mas também irrita Uma pessoa Que acompanha o futebol Entende? Então nunca diga isso Nunca na tua vida Em ponte nenhuma Tá bom? Se inscreva no canal Deixa like E segundo Não mencione O jogo do Brasil Contra a Alemanha O 7 a 1 De 2014 No qual nós perdemos De 7 a 1 Foi humilhante É óbvio que eu estou brincando Não, mas foi uma humilhação Eu não ligo para futebol Mas muitos brasileiros Levam esse assunto Muito a sério Número 7 Bater a porta do carro Eu acho isso Não, não sou um brasileiro Que não gostam Porque eu não ligo muito Para carros Ninguém gosta Mas eu já vi Muitos brasileiros Irritados Porque alguém Bateu a porta do carro Todo motorista Se irrita com isso Normalmente Se alguém faz isso O dono do carro Pergunta Você não tem geladeira Em casa Acho que a ideia É de que devemos Fechar a porta do carro Assim como Fechamos a geladeira Ah, se foi isso Eu atiro Suavemente Número 8 Não cumprimentar Ou se despedir Eu não acho Que isso seja Irritante Mas é considerado Falta de educação Eu tenho amigos Que se irritam com isso Os brasileiros Esperam que você Cumprimento Ao chegar E se despeça Ao sair Geralmente Com beijos E abraços Se você chega A um lugar E não cumprimenta Algumas pessoas Dizem Você dormiu comigo? É claro Que eu estou falando De amigos E pessoas conhecidas Se você não conhece A pessoa Você não precisa Beijar e abraçar Basta dizer Bom dia Ou boa noite Olá Fala tipo suave Número 9 Presumir Que mulheres brasileiras Estão disponíveis E vão aceitar Sair com turistas Estrangeiros Facilmente Calma Eu sério Que tipo Eu quando era criança Tinha muito Essa visão De que assim As mulheres brasileiras Estão mais abertas Né A qualquer estrangeiro Sei lá E essa visão Que se tipo Passaram Durante muito tempo Mesmo Graças a Deus Né Agora a história Já está dando conta Que as coisas Não funcionam assim E pra quem E pra quem tem assim Um relacionamento Com né Amigas brasileiras Relacionamento Né De amizade E tal A distância Alguns Presumem logo De que A qualquer momento Vão enviar um nude Meu Deus Isso é muito errado Isso irrita mesmo Qualquer pessoa Né Qualquer pessoa Fica irritada Com isso Obviamente Mulheres brasileiras Gostam de ser tratadas Com respeito É mesmo isso Como todas as mulheres Do mundo Né Nem todas Estão interessadas Em turistas Estrangeiros Ou qualquer outra pessoa Eu não deveria Precisar dizer isso Mas Aqui estou Você não imagina O número de comentários Inapropriados Que eu já li Aqui no Youtube E número 10 Dizeram brasileiro Você não parece brasileiro E tipo assim Mas tem essa mania De Tipo São muito depravados Sei lá São mais a história Dos Estados Unidos Sei lá Os americanos São muito irritantes Sério mesmo Eles são muito Prepotentes Eles se acham muito Eles acham que tipo Eles podem tudo E acham que Sei lá Todo mundo Está disposto A não sei lá o que Pelo Green Card Nem todas Estão interessadas Em turistas Estrangeiros Ou qualquer outra pessoa Eu não deveria Precisar dizer isso Mas Aqui estou Você não imagina O número de comentários Inapropriados Que eu já li Aqui no Youtube E número 10 Dizeram brasileiro Você não parece brasileiro O angolano O angolano também Não gosta Sério Angolano também Se irrita Quando você diz Ah você nem parece Angolano E eu acredito Que deve Irritar mesmo Principalmente para um brasileiro Porque normalmente Alguns brasileiros Têm mesmo Muito orgulho De ser brasileiro Muito mesmo E que se você Eles falarem que eles nem parecem brasileiros Vão cair matando De verdade Isso mesmo Irritar mesmo Já me disseram isso Algumas vezes Eu não sei Como as pessoas Imaginam Que brasileiros Sejam Mas não há uma única maneira De descrever brasileiros No Brasil Você vai encontrar Indígenas Afrodescendentes Descendentes de europeus De todos os cantos da Europa Descendentes de japoneses Chineses Libaneses E a lista continua Então Com relação A aparência física Basicamente Qualquer pessoa Que você veja na rua Poderia ser brasileira Não Mas assim Eu entendo muito Esses tipos de comentários Que dizem Ah você nem parece brasileiro Porque tipo A imagem que se tem De um brasileiro fora É tipo Alguém muito alegre E tal Tipo Se for homem Tem uma Parece assim Um pouco mais juvenil Não sei o que É tipo Uma coisa dessas assim Agora Se for mulher Dizem As mulheres que lhes falam muito Que não parecem brasileiras São assim Mulheres que não são avantajadas Porque as mulheres brasileiras São conhecidas Por serem avantajadas Tem um corpo assim Mais avantajado Tá ligado Eu não quero entrar Nesse detalhe É isso gente Espero que você tenha Se divertido Com este vídeo Não me divertimeu muito O que você achou Mais interessante Se você conhece Brasileiros O que você alteraria Ou adicionaria A esta lista Deixe um comentário Abaixo Com a sua resposta Se você quiser Apoiar meu canal E ter acesso A transcrição Deste vídeo E de muitos outros vídeos Disponíveis Neste canal Junte-se ao Speaking Brazilian YouTube Club O que eu tiraria Da lista É se incomodar Com essa cena De pensar Em que eles falam espanhol Acho que isso é Bem ridículo Também E também Tiraria da lista Essa ideia De eles defenderem Muito Pelé Porque Não sei Também Mas agora Quanto o resto Tatio São coisas Que qualquer pessoa De qualquer parte Do mundo Se irrita Também E se você É brasileiro Não esquece De comentar aqui Mais outras coisas Que te irritam E quais são as coisas Que você se identificou E que te irritam Mesmo de verdade Não esquece De se inscrever E se você quiser Apoiar esse canal Está aberto O link está aqui Para você clicar Para você apoiar É isso então Tamo junto Beijinhos Deus Vos abençoe Tchau